Pois é, essa cassação Eu acho que ficou ainda mais claro Que simplesmente intercável e bostil Pois é, cara Essa cassação pode ser revertida? Pode Pode dar um puta Yu-Gi-Oh jurídico Constitucional Que daí é a Câmara Que vai decidir se vai pegar E caçar ou não Então eles estão descassados Eles vão entrar com um protocolo Pra ver se caçam ou não caçam O que seria hilário é tipo, não vai ser caçado Daí os gradualistas Tipo, não vai ser caçado pelo TSE Eles, ah, ganhamos Porra, não sei o que, vão tirar pela cabeça Dar tiro pra cima Tiro não porque gradualista Não é gradualista no Ceará Vamos pegar umas call bits Vão abrir, alguma coisa desse gênero Uma Uma coisinha assim, eu não consigo pensar numa coisa Um campari, não, campari É como que é o nome, aquele negócio Que tem um elefante Amarula Pegar uma Isso daí Quando eu penso em liberal Eu não penso em campari Eu penso em amarula Eu penso O cara O cara Aqueles licores doces Caipirinha Com cupuaçu Né Esses call bits Com guardanapo Na borda do cobre É isso que Quando eu falo liberal Eu penso nisso Eu penso nisso É isso que tá na minha cabeça Então o que acontece Você é capaz Do Yu-Gi-Oh jurídico Sai no que? Não, olha aqui ó Você caiu no Nessa casa manda eu Arthur Lira Chegou e soltou essa porra aqui Nessa casa manda eu Que não é a casa da mãe Joana Que não é pra qualquer careca sair entrando Daí o que acontece Daí o pessoal Ai, salvou a república Nossa O pessoal vai postar cartas de amor Como eles estão tendo a fé Reestabelecida no congresso Não sei o que E daí o pessoal Vota e caça os caras de novo Daí Cara Eu juro Se isso acontecer Eu faço outro vídeo Tocando uma vuvuzela Eu vou ver onde eu consigo uma Eu vou fazer um vídeo Tocando uma vuvuzela Uma corneta aqui E podem me cobrar Eu vou estar aqui Tocando corneta É aquele negócio Quando meus filhos perguntam Como que era a política brasileira pai? Eu vou pegar e mostrar O que aconteceu nesse dia Né O dia que o pessoal Descaçou Pra caçar novamente É tipo Não, 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 não Vocês não podem caçar Deputado Quem caça deputado É a Câmara dos Deputados Ai, meu Deus do céu Acabamos com a Com a militância jurídica No Brasil Ai, agora o Brasil vai dar certo Eu sou gradualista Ai, como é bom Não sofrer tanto As pregas já não estavam Mais segurando nada Daí os caras vão lá e caçam Os caras já não Pô Clasinho Clasinho Eu Eu Não duvido Não duvido Só um minuto Que eu lembrei De uma coisa Que você tem que fazer No Brasil Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri